Isso é verdade meu porvão, eu vou abrir, eu vou abrir meu coração Pra falar a verdade que nunca lhe dei, balão sem fogo quando te vi me apaixonei Balão sem fogo quando te vi me apaixonei Pode levar fé Balão meus corpos estão gostados, chega a hora de acabar com o tempo Aqui a magia vai bailando pelo ar O balão sem fogo, hoje vem a hora de agiar Viva o patrocínio, pedindo cachorrinho, alfim da pirâmide, silvinho, cláudio do casarão, chico da brasa, servida, ouro preto, cláudio do mer É Jorge Turco, é o seu grande, pede do discão Maneu da Cometa, Edson de Guadalupe, servinho de louca João da Colosso e Tião, Ricardo Federal, Cláudio da Coroa, Alberto da Dezessete Pesquinha, Canelinha e Murilo da União Ô Melanino, especifica da amizade Que reuniu os favoreiros do Brasil Naquele tempo não sentia falsidade A temporada começava em abril Ô Melanino, especifica da amizade Que reuniu os favoreiros do Brasil Naquele tempo não sentia falsidade A temporada começava em abril Moca da Mauro, que se temático Exigiam da bruxa, saldolha, servalha, servinho Noel da asa, gostinho de mim Qual que já tem com que recebe o que ama a gulinha Já mais diremos esquecer Dos barroeiros que estão lá no céu E sempre serão lembrados Pelo atentoso Não mais diremos esquecer Dos barroeiros que estão lá no céu E sempre serão lembrados Pelo atentoso Pelo atentoso A tia, a magia Vai bailando pelo ar E o corpo do balão tem fogo Hoje vem a verdade Pelo patrocínio, pedindo cachambi Palminha, tirando-se E o pio, o caldo do canário Chico da praça, sentindo a ombro É o tudo bem, é Jorge do É o tão grande, pede do escão A tia, a lenda, a lenda, a lenda É o tão grande, o patrocínio É o que eu amo É o que você não sabe Jornal, a colosso, região O cão, o cão, o cão, o cão, o cão, o cão Valeu, o cão, o cão, o cão, o cão, o cão Aquele eu te amo, mas devia continuar A temporada começava em abril Viver a linda, o peixe vai gravizar E reuni os favoreiros do Brasil Naquele tempo, hoje devia continuar A temporada começava em abril E moca, moca tava louca E se der mais um exigiu, já pôs já Volta onde é qual o adivinho eu E na lata roxinha e limo de cantinho Que já deu que eu na roninha Se eu falei que eu esquece E para o erro que está no meu E sempre serão meus próprios Se eu não se assenta o meu papel